pastel agora, pastelzinho, então aqui eu vou fritar, frita até um pouquinho de óleo, vou fazer com óleo mesmo, é azeite né? É óleo. É óleo, vou fazer a carne e já vou fritar com a cebola, tá? Porque como a carne vai demorar pra fritar, eu já coloco a cebola, porque senão eu frito a primeira cebola, eu já pego gostinho. Hum, hum, que gostoso. Vou fritar a carne com a cebola, tá? Tem gente que prefere fritar a cebola primeiro, mas eu gosto de fritar já os dois juntos, porque daí já pega o gostinho melhor. Gente, coloquei aqui. Ai, tô toda atrapalhada. É assim mesmo. Coloquei alho, cebola, ó, com a carne já, tá? Dá pra fazer tudo, ai, o alho primeiro, depois a cebola, depois a carne, mas enfim, eu gosto de fazer assim. Porque daí a carne já vai pegando o gostinho da cebola, sabe? Já fica no bolo. Dá uma boa fritadinha. E a carne demora, né, gente, pra ficar bem fritinha. Eu odeio carne cru, assim, pra carne unida. Ó, tomate, eu coloco também, porque eu não gosto de tomate de molho, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o tomate aqui, ó. Desse jeito, tudo na panela, não tem nada picado. Tudo picado na panela mesmo. Eu cozinho assim. Mas eu acho que fica bem bom. Tomate é só pra dar uma corzinha. Deixa eu baixar esse fogo. A carne agora começa a soltar um pedaço. Pedaço não, uma água. Ó, tô cortando o tomate, tô lembrando do pedaço. Então... Ana, desliga pra minha TV ali. Fazendo um favor. Senão vai sair uma música no meu vídeo. Ó. Gente, ainda não me pagaram o YouTube, vocês acreditam? Mó burocracia. Tô com uns 300 e poucos dólares pra receber. Agora eu tô esperando a carta. Eles aprovaram agora. Olha quanto tempo. Tem mais... Tem dois meses já. Aqui piquei um tomate, tá? Dá pra picar mais também, mas eu acho que daí... Não quero que fique muito aguado também, então... Esse tomatinho aqui vai ficar bem de boa. Tá. Daí aqui a carne tá soltando uma aguinha. Essa aguinha própria já vai cozinhar o tomate. O tomate também vai soltar essa aguinha. Vai ficar bem murchinho. Ó. Carne moída, alho, cebola, aginomoto. Corantezinho, aquele coral, sabe? Corante. A gente compra. E um pouquinho de cominho. Mas o cominho é o menos que eu coloquei, tá? Já tá um gostinho. E, gente, quando eu faço a carne já junto com a cebola... Eu acho que ela pega mais o gosto da cebola na carne, sabe? Porque quando eu coloco depois a carne, depois a cebola, eu acho que daí não pega tanto. Porque daí... Sei lá por quê. Não sei porque eu não cozinho muito. A ginomoto, que eu amo colocar ginomoto na comida. Bem pouquinho mesmo, tipo... Que fica um gostinho diferente. Vou colocar cominho. Bem pouquinho de cominho, porque eu não gosto muito do gosto. Assim, que senão fica muito forte. Um pouquinho de cominho. Já coloquei alho, cebola. E eu vou colocar um pouquinho desse corante. Tá? Ó. Todos aqueles saquinhos que a gente compra, sabe? No mercado. Eu prefiro esses daqui do que tempero de... Aqueles pronto. E claro que eu vou colocar um pouquinho de sal também. Mas eu vou colocar o sal por último. Ó. Eu vou misturar bem. Aqui. E vou deixar essa carne moída. Aqui vai ser o temperinho. E o pastel. E, gente, eu vou tentar fazer no air fry o pastel, tá? Vou tentar. Se vai dar certo, não sei. Mas eu vou tentar. Quem sabe dá, né? Ó. Tá soltando uma água. Ó. A carne. Então, vou dar tipo uma refogadinha. Deixa eu arrumar esse fogão aqui. Vou dar tipo uma refogadinha nessa carne. Com a cebola, a alho, tomate, cominho. A ginomoto. Começou a palpa inteira, já vou provar, mas tá sem sal. Vou deixar o sal por último. Hum. 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 Já tá bom, hein? Nem vai precisar muito sal. Agora é só refogar. Agora é só refogar. Pastelzinho de carne. Vou tentar fazer no air fry, tá? Não é garantido que vai dar certo. Agora é só deixar refogar e depois eu volto aqui pra gente montar, tá bom? Cuida que a gente fez, ó. Ela fica bem vermelhinha por causa do corante. E daí aqui, ó, colocam bem pouquinho no meio. Tem que ser bem no meio, pra as bordinhas ficarem. Daí, a gente vai, a gente fecha. Pode filmar mais aqui, ó, pra eu mostrar bem. Ó. Fechou. E passa o garfo. Tem outros negócios, mas o garfo que gruda mais, né? O tradicional. Aqui, ó. Faz bem assim. E faz do outro lado também, tá? Pra não ter perigo de descolar. Agora, a gente tá tentando aqui no air fry, né? Vamos tentar aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho. Ó. Ó, a gente vai colocar no air fry sem gordura. Vamos ver como vai ficar. Daí dá pra fazer vários, ó. Dá pra colocar também, quer ver? Um pedacinho de presunto, não, de queijo. Ó. Vou colocar um pouquinho de queijo. Pode filmar aqui, partiu, pra pegar bem... Não pegar bagunça da cozinha. Ó. Daí fica a carne com queijo. A carne tá bem cozidinha, bem temperadinha. Não tem erro. Daí a gente faz a mesma coisa. Ó. Esse aqui tá bem estufado, tá? Tem que ter só cuidado pra não... Se não der certo no air fry, a gente vai ter que fritar. Mas eu vi na internet que dá certo fazer no air fry sem gordura. Porque o ruim do pastel é só a fritura, né, gente? O pastel é bom, mas o problema é a fritura. Mas se não der, a gente vai comer frito, que é uma delícia. Mas pelo menos pro raquinho eu vou dar sem gordura. Pronto. Um com queijo, sem queijo. Hum. Ai, queimado, né? Quem vai comer pasteldinho? Ó, esse foi no air fry, tá, gente? Eu não quis deixar muito pra não queimar. Mas vamos ver se ficou bom. Hum. Eu acho que deu, tá? Ó, sem gordura. Mas deve ficar bem sequinho, ó. Hum. Bom. Bem sequinho, ó. Hum, ficou bem bom. Hum. Só ficou bem seco. Acho que nos próximos agora eu vou dar uma pinceladinha de óleo. Hum. Bom. Aprovado. Gente, ficou bom. Bem sequinho. Mas eu... Tipo, eu não fico com gosto de pastel assim, sabe? Eu quero comer pastel. Então... Hum. Pra você é bom, né, amor? Porque você não gosta de comer, não pode comer muita gordura. Hum. Gostou? Então a gente vai fazer uns no air fry pro raquinho. E o outro a gente vai fazer na gordura pra nós. Agora estamos fritando. Porque o frito é mais gostoso, gente. O outro deu certo, sim. Mas eu acho que ficou muito seco. Não ficou com gosto de pastel, sabe? Ó. Agora eu coloquei a gordura quente. Porei o fogo baixo agora pra não ficar muito... Ó. A Kim tá impaciente. Pastel é pastel, né? A gente quer mudar pra ficar mais saudável, mas é mais gostoso a fritura mesmo. Nós vamos com isso. Dê!